Oi, tchau, aqui é o Mestrinho, e ainda mais um vídeo, galera, sejam muito bem-vindos a uns joguinhos escrotos aqui que eu vou jogar pra vocês, beleza? Então, o primeiro jogo é Safety Blanket, e... eu vou jogar três joguinhos aqui pra vocês, beleza? Esse jogo já começa com umas musiquinhas muito legais, né? Então, vamos ver o que dá nessa bagaça, cara. Eu nunca joguei nenhum desses três jogos, então, vai ser meio uma surpresa, assim. Que que é isso? Tem um moleque coberto aqui, opa, eu descobri um moleque. Pera. Ah, já sei o que que é pra fazer. Tem, eu tava... Acho que esses trecos aqui, ó, a gente tem que cobrir os moleques desses trecos aqui, ó. Ó, você sai daqui, ó. Ih, tá vendo os bagulhinhos aqui do lado, ó, vocês tão vendo? Ó, tem que cobrir o moleque, gente, tem que cobrir o moleque. Não pode vir e mostrinho, não. Ó, vou fazer assim, ó, vou fazer assim, ó. Meu Deus, cadê o... Eu vou matar o moleque! Eu vou matar o moleque! Pera, pera, pera! Eu não quero matar o moleque, não, eu morri. Your best, 2 minutos e 50 segundos. Não foi isso. Ah! 20... Por que que tá aparecendo o best? Você nunca jogou esse treco? Tá, 30 segundos. Vamos ver, então. Vamos ver, então, se eu consigo melhorar isso daqui, né? Vou ficar paradinha aqui, ó. Se eu ficar assim... Ah, não! Ele fica se mexendo! Pera, para de se mexer, animala! Pera, não... Não, você tem que parar de se mexer, senão não dá certo. Calma, 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 calma. Calma, para de se mexer! Para de se mexer, senão não vai... Calma, cara, calma. Pera, pera, tá vindo um moço por aqui. Tá vindo um moço por todo lado, pera. Pera aí que eu vou te ajudar, amigo. Calma, pera, pera. Não dá pra... Por aqui não dá, por aqui não dá. Para, para, ó. Calma, fica de boa aí. Desse lado aqui também não. Desse lado também não, aqui também não. Pera, desse lado aqui também não. Calma, calma, aqui não. Pera, você sai daqui, você sai daqui. Pera, 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 não. Não vai destruir o joguinho, não. Calma, calma. Vai dar certo, vai dar certo. Pera, pera. Eu não vou... Calma, não vou perder, eu não vou perder. Calma, desse lado não, desse lado também não. Muita coisa! Um minuto e trinta segundos, cara. Eu vou tentar pela última vez a estrela, mas tá complicado. Pera, vou ficar parado aqui. Enquanto ele não se mexe. Aí, filho da mãe começou a se mexer. Pera, é só um braço. É só um braço, calma. Só um braço, só uma perna. Não faz mal pra ninguém, né? Faz mal pra ninguém. Agora começou! Começou a bicharia aqui, ó. Pera, pera. Pera, calma. Calma, para, para de se mexer, cara. Você vai morrer. Para de se mexer, me escuta, acorda. Acorda. Calma. Calma, calma. Pera. É muito difícil isso, velho. O moleque não para de se mexer. Qual o problema desse moleque, velho? Ele tá tendo pesadelo? Vai ter pesadelo. Daqui a pouco você vai pro inferno com esse treco. Pera. Pera. Pera, ó. Um minuto já foi. Já foi um minuto. Tô melhor nesse treco. Calma. Deixa eu cobrir o moleque. Calma. Calma. Deixa eu cobrir. Para de se mexer. Calma. Para de se mexer. Para de se mexer. Desse lado aqui. Calma. Agora aqui, ó. Pera. Para. Para de se mexer. Um minuto. Já passei meu recorde. Eu quero chegar a três minutos nesse treco. Quero chegar a três minutos. Calma. Calma. Sai. Tira. Tira essas patas daqui. Tira essas patas daqui. Cara, é tipo assim. Não. Sai daqui. Dois minutos. Calma. Tô chegando em três. Tô chegando em três. Calma. Tô chegando em três. É muita gente. Calma. Não, não, não. Desse lado não. Desse lado não. Aqui também não. Calma. 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 Quase dois minutos. Calma. Não, 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 não. Não, desse lado não. Cinquenta segundos. Um minuto. Passei. Calma, calma, calma. Consegui não. 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 Três segundos. Três minutos e seis segundos. Cara, tô me tomando esse treco aqui. Tô me tomando esse treco aqui. Mas agora vamos para o próximo jogo. Tá, o próximo jogo é o Fly Before You Die. Eu não tenho a mínima ideia como jogo é isso. Pera. Opa, começou. Era o mouse. Não dá para mexer com o mouse. Pera. É setinha. É W. Pera. Pera. Setinha, setinha, setinha. Ou. É uma mosca. A gente é uma mosca. Pera. Caraca, é muito difícil controlar. Pera. Que? Como assim, mano? Eu já morri. Sou uma mosca que não para de andar. Calma. Cara, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Calma. Deixa eu ver. Não. Dá muito medo isso. Calma, calma. Por que eu não para de andar? Para. Opa. É aquelas pontinhas lá de... Que pega assim. Então eu não posso passar ali na frente. Calma. Calma. É muito difícil para controlar essa bicha. Ah, não. Dá muito medo, cara. Chega com tudo. Calma. Calma. Deixa eu ver. Calma. Calma, calma. Oh, oh. Ah, morri, velho. É muito difícil, mano. Pera. Calma. Oh, oh. Não. Oh, oh. Oh, oh. Eu não consigo andar. Pera, tem o sapo aqui. Tem o sapo aqui. Calma, sapo. Sapo. Agora anda para o jornal não pegar a gente. O jornal não vai pegar a gente. Ah, calma, calma, calma. Não pegou. Chupa essa, seu trouxa. Calma. Eu sou a mosca, cara. Eu sou a melhor mosca. Oh. Eu estou ficando boa nesse treco, cara. Quanto tempo? Não dá para ver. Não dá para ver quanto tempo. Ah, cara. Putz, tinha um sapo ali. Eu nem tinha visto, mano. Calma. Eu nem vi quantos segundos que deu, velho. Eu nem vi. Pera. Vamos ver. Tem um sapo aqui. Pera. O sapo está do outro lado. É, o sapo está daquele lado. Não. Não dá para ver. Tem uma lâmpada na minha frente. Pera. Pronto. Agora sim está melhor. Calma. Deixa eu... Calma. Está de boa por enquanto. Está de boa por enquanto. Opa. Eu não posso ir daquele lado que tem um... Tem um... Oh. Não posso ir daquele lado. Vou ficar paradinho. Não posso ficar paradinho porque vai vir um jornal. Calma. É muito difícil daqui, cara. É muito difícil daqui. Opa. Calma. Calma. É muito difícil, velho. Eu. Tem um sapo. Olha o sapinho. Olha o sapinho. Olha o sapão. Olha o sapão. Olha o sapão. Olha o sapão. Calma, calma. Agora se mexe para não vir o jornalzinho matar a gente. Não. Cara, isso é o jogo. Ah. Tinha um sapo ali, velho. Eu nem tinha visto. Caraca, mano. Está bom, então. O último jogo é o Duck Simulator. Tá, a gente é um pato. A gente é um pato. Pera, como que... Oh. Oh, começou. Calma. Calma, pera. O que eu tenho que fazer nesse jogo? Calma aí. Tem uma lata de lixo do nosso lado. Caraca. Pera, vamos subir na lata de lixo. Não dá para subir na lata de lixo. Calma. Para onde que a gente vai? Não tem lugar para a gente ir. Calma. A gente é um pato, velho. O que um pato vai fazer? Nada. O pato come, não sei nem se dorme. Deve ser mutante assim que não dorme, tá ligado? As árvores vão nascer na nossa frente. Caraca, velho. Que... Que... Que complicado isso daqui. Complicado. Calma. Ali tem o mar, é isso que eu estou... Caraca, mano. A árvore está nascendo na nossa frente. Que treco do capiranga. Pera, deixa eu ver se eu consigo bater na árvore. É... Olha que legal. A gente consegue atravessar as árvores. Genial isso daqui. Esse jogo é muito bem feito. Calma. A gente... Oh, o nosso... O nosso treco está rolando montanha abaixo. Calma, calma. Deixa lá, deixa lá. Preciso ir lá. Cara, o pato não anda, velho. O pato fica parado. É tipo uma imagem no pente, tá ligado? Que eles botavam no meio do jogo, assim. Ah, o treco está rodando. Eu quero jogar para a água. Eu quero jogar aquele treco na... Aqui é a água, né? Aqui é a água, velho. Eu tenho tipo um bolso ali. Mouse no meio do jogo. Eu vou empurrar aquilo ali para a água. Eu vou. Olha, tem um monte de... Não, ali é pedra. Não é aquilo não. Pera. Vou tacar isso daqui na água. Calma. Não dá. É muito pesado. Patos não sabem fazer esse tipo de coisa, cara. Patos são patos. O que patos fazem? Nada. Calma, patos. Calma. Ó, chegamos no topo da montanha. Chegamos no topo da montanha. Levanta a mão para cima e bate na palma. Vai, vai, vai. Cara, eu achei que isso fosse mais emocionante. Vai. Montanha abaixo. Calma, calma. Não quero passar por baixo. Vai, vai, vai. Cara, isso não tem emoção nenhuma. Aqui que é a nossa emoção é o quê? Jogar o bagulho na água. Aê. Tá indo sozinho. Tá indo sozinho. Caraca, mano. Que emoção, velho. A gente tá na areia agora, gente. Patos na areia. Que delícia. Olha, vai pra água. Vai pra areia. Ganhamos o jogo. Não, não ganhamos o jogo. O que que tem nesse jogo, velho? O que que a gente tem que fazer basicamente nisso? Calma, tamo na água. Vamos subir por aqui porque é que é mais emocionante. Calma. Aqui, beleza. Olha o que que a gente vai fazer. Agora, agora, tô sentindo que agora vai ser... Bum, virou um pato. Só que essas caixas aqui. Eu vou empurrar a caixa na água. Calma. Não, não, não. Calma, não cai, caixa. Eu vou subir em você. Aqui. Tá. Parkour. Calma. Calma, beleza. E pula na água. Pum. A gente ainda tá debaixo d'água? A gente saiu... Quê? Gente, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Eu tô debaixo d'água ou não? Eu não tô entendendo mais nada. Eu tô debaixo d'água, mas na verdade eu não tô debaixo d'água. Cara, esse mundo aqui, eu tô pensando assim, deve ser um mundo super legal. Você vai ali, ó. Ali você vai ver o Batman. Aí você vai... Tem até uma escadinha pra você subir de volta, cara. Só que fato não tem mão pra subir. Então, cara, pera. Vamos explorar esse mundo aqui. Tá, então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito aleatório. Foi um vídeo muito chato. Mas alguns inscritos... Na verdade, um cara pediu pra eu gravar esses três jogos. Então, me mandem joguinhos escrotos de baixar. Porque eu não consigo jogar na internet. Porque meu gravador é bugado. Então, me mandem joguinhos legais pra baixar aí. Então, é isso. Beijão pra vocês e... Valeu.